... ... ... ... Olha a travada, tomei acende? Puta, vai tomar banho Tomar acende num jogo Tato desse pra abrir é uma bosta Bosta rapaz ficou atacado por 3 Minha vida nem mexeu Você deve ter ficado louco da vida com isso ... ... Mira Espera ai Espera ai gota mais incende ... Ah, é mentira um negócio desse, tudo isso pra matar um, pimplá, pois isso tá chato É, eu queria ser assim também Detalhe que o, olha o outro aqui Detalhe que o cara não deve ser nem a Nuhat, é Helder, o set dele Tá, tá, tá Não, 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 não Ah não, isso é fai não Vamos lá Invisite, fai Vamos, eu